Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta, vamos já se inscrever, inscreva-se no canal, compartilha, toca o sininho, faz tudo isso, que a gente comenta aqui toda semana, não esquece não, compartilha também com a família, com o namorado, com o marido, com a esposa, viu? Que a gente gosta de uma fofoca aqui, então tenho certeza que vocês também vão gostar do meu convidado, seja muito bem-vindo, te resfocolarizando, bate! É nóis! Vamos fofocar? Vamos fofocar, mas antes, o que é este seu canal? Gente, o Instagram virou sucesso, me conta! Tá crescendo pra caramba e a gente tá lá todo dia, né? Mais de um milhão de visualizações por semana, já chegamos a bater dois numa semana. A galera gosta de fofoca, a galera gosta de saber as novidades e principalmente, né? Você sabe que eu cubro os casais famosos todos aí, né? A galera vem no meu direct, direto, como tá fulano, como tá beltrano, como tá ciclano, vai voltar, vai terminar, vai ficar junto? Menina, falou em casal, vai lá no Focolarizando e agora também o portal na internet, focolarizando.com, trazendo muitas novidades. Ti, você, quando é que você começou a gostar de fofoca? Pequenininho, Bi? Menina, eu acho que eu sempre fui fofoqueira, né? Assim, daquelas... E quando chamava a mãe, assim, você vai na frente, sabe, abrir o portão? Sabe o bafo que tá acontecendo? Exatamente. Uma vez tomei uma surra, menina, uma vez tomei uma surra da minha mãe porque chamaram ela e eu fui pra janela pra ficar prestando atenção. E uma vez tomei um banho de açúcar também. Minha mãe pegou o açucareiro e jogou em cima de mim, assim, pra eu parar com isso. Mas não deu certo, não. Por isso que ficou docinho, assim. Eu acho que piorou, o banho de açúcar, acho que piorou. Piorou, né? Vamos falar então desses famosos que só andam aprontando por aí, que a gente gosta? Vamos. Já que você falou de casal, vamos falar de casal, né? Novo casal do momento. Sara e Lucas Viana. Será que vai dar certo esse bafo? Tentaram abafar o caso, tentaram enganar todo mundo, né? O Lucas fez aquele papelão, não, saiu das redes sociais, voltou. Mas a gente sabe que é onde a fumaça, a fogo e a gente vai atrás, né, amor? Estão lá agora viajando, beijando na boca e fazendo outras coisitas mais que não me cabe aqui falar pro seu público. Ou posso falar? Gira, pode falar, fala lá. Ah, então vamos falar. Fala tudo. A coisa tá quente, é babado, confusão e gritaria. Mas como é que ela tá fazendo tudo? Porque acabou de sair de uma cirurgia. Que babado, né? Meu amor, pra você tem dificuldade? Nenhuma. Com o Lucas Viana daquele, acho que eu saía da cirurgia e já estaria lá. Maravilhosa. Bicando naquele parquinho. Com certeza. Eu sei que a senhora estaria lá. Mas outro casal, Maiara e Fernando. O que que? Os dois, hein? Agora são quietinhos, né? Entre aspas. Por quê? Não. Meu amor, tem mais de uma semana que o casal já não é visto junto, né? Saíram lá da gravação do Ratinho, ninguém foi visto junto, Fernando foi pescar, chegou ontem, até agora o grudinho não bateu, não grudou. Já tem história aí, tá? Já tô sabendo de história. Peraí. Já fui bombardeado na internet por causa disso. Peraí, você tá me dizendo que os dois... Fiquei até gaga, igual a David Brasil agora. Me diz uma coisa, será que os dois não estão mais juntos mais uma vez? Olha, vou falar pra você. Não estão juntos, mas é capaz de quando a gente acabar essa entrevista aqui já pode estar de novo. Porque ali é o casal ioiô, né? Uma cachorrada. Uma cachorrada. Nossa, tem amor, tem amor. Tem amor, né? Os dois são bonitinhos. Eles só não conseguem ficar juntos muito tempo. Entendi. Eu vou perguntar pro mestre José se é olho grande ali em cima daquele casal. Mas pergunta pro mestre, que vai ser babado. Agora me conta uma coisa, você viu que Bruna Marquezine encontrou, se encontrou com, reencontrou com Neymar, né? Se reencontrou. Reencontrou, menina, lá na Barra da Tijuca, onde eu moro, né? No Joá. Mas eu vou contar pra você que aquele encontro ali não foi casual, né? Não foi. Só que ela não esperava que a ex de Arto Piccoli estivesse na área, né? Ela terminou com Enzo, terminaram recentemente. E ela aproveitou que ia estar solteira, né? Sabendo que Neymar tá no Brasil. Tá na Barra da Tijuca, que Bruna mora na Barra também, né? Sabe que todos moram ali na Barra, né? Todos moram. Inclusive você que tem dinheiro. Pula essa parte que eu acho que eu sou um abusado pra morar na Barra, mas tudo bem. Então, menina, ela tava ali do lado, né? Neymar do lado, Neymar mora fora, né? Resolveu passar na festinha do Gabriel Davi, empresário. Ex de Anitta. Ex de Anitta, né? E aí, figura conhecidíssima no Carnaval Carioca. Resolveu passar, chegou lá. Sabia que Neymar tava lá, né, meu amor? Por que ninguém vai assim na cara e na coragem? Mas disse que quem contou foi a namorada de Gabriel Davi, que é aquela atriz. Calma. Muita informação. É muita informação. É muita informação. É muita coisa. Mas chegou lá, né? Mas ela só não contou que a ex de Artupicoli... Esqueci o nome dela, gente. Emily. Emily Zanon, né? Não, é Benon. Emily Belon, eu aceito. É algo desse tipo, viu? É a Emily, ex de Artupicoli, que parece com a Carla Dias, inclusive. Linda, hein, ela? Maravilhosa. E esqueceram de contar. Quem contou pra Bruna que o Neymar estava lá, esqueceu de contar que ele estava acompanhado. Chegou lá, foi aquele climão. Não deu barraco, porque a Bruna é uma pessoa fina, vamos dizer assim. Não deu barraco, mas ela ficou meia hora e meteu o pé. Foi embora. Você acha que a Bruna quer voltar pro Neymar? Você acha que existe essa possibilidade ou só porque ela quer mais mídia? Pra que ela já tem, né, gente? Amor, mídia, eu acredito que a Bruna não precise, não. Dinheiro? Não sei. Talvez, né? Eu não tô satisfeito com o que eu tenho, eu quero mais. Mas eu acho que ela quer voltar. Quer, né? Eu acho. É. Como no caso de Biel e Thaís Reis. Os dois estão apaixonadinhos de novo. Que bonitinhos. Eu achava que esse casal não ia muito longe. Achava que era tiro, porrada e bomba ali os dois. Aleatório. Achava que era tiro, porrada e bomba. Mas deu certo, completaram seis meses de namoro. Menina, esse casal tem um fã-clube e eles me perseguem nas redes sociais pra falar do Thael. Thael, Thaís e Biel, né? Você sabe, né? Por exemplo, Mayara e Fernando é mafê. Mayara e Fernando agora tem esses chips, né? É, tem. Thael tem um fã-clube que me persegue, você vai ver. Quando eu começar a falar do Thael aqui, que vai subir as visualizações. Não, ela é muito querida. Eu entrevistei a Thaís, muito fofa. Tá super feliz porque voltaram. O Biel também é um querido, adoro ele também. São super fofos. E aí eu perguntei pra ela assim, por que vocês terminaram? Ela falou exatamente assim. Por causa que foi muita pressão, muita mídia, muita gente falando. E aí a gente terminou se desentendendo. Foi exatamente assim que ela me contou. Aí eu perguntei assim, mas pretende mais alguma coisa? Além disso, ela, calma, vamos por partes. Estamos mantendo a calma. A entrevista vocês vão ver completinha também. Lá no TV Fama, onde eu entrevistei a Thaís. Mas eu ouço dizer que eu acho que a coisa vai evoluir aí um pouquinho. Como assim? Explique melhor esse evoluir. Vai sair o divórcio do Biel com a Duda, que inclusive tá vindo pro Brasil pra tentar atrapalhar aí o casal um pouquinho, né? Porque você sabe que ela é recalcada. Meu amor, aqui eu não tenho papo na língua. Desculpa, se você quiser depois edita. Não vou editar nada. Mas eu falo. Duda Castro tá vindo pro Brasil. E ela joga várias indiretas, né? Ela não acredita no romance do Biel com a Thaís. Então ela vai vir aí... Peraí, 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 peraí. Calma que essa informação é maravilhosa. A Duda tá vindo pro Brasil. Ela já falou isso? Tá vindo, meu amor, com um demônio no corpo. Em pessoa, querendo acabar com a relação. Ela... Então ela tá vindo... Você acha que ainda ela gosta dele? Não. Mas ela é barraqueira, né? Ah, é? É, ela é barraqueira, meu amor. É tiro porrada e bomba. Já teve confusão com a irmã do Biel, né, gente? Gente... Sabe de tudo isso. Eu tô passada. Eu tô passada. Agora me diz uma coisa. É claro que a gente não podia deixar de falar de Juliette, né? É. O que é Juliette, né? Como é que você tá vendo aí no caso de Juliette agora, né? Porque ela tá dominando, ela tá conquistando todo mundo. Possíveis a fé, inclusive, né? Maravilhosa. Juliette, maravilhosa. Beijo, Juliette. Maravilhosa. E agora, meu amor, eu acho que até o Neymar pegaria a Juliette. Todo mundo quer pegar a Juliette. 30 milhões de seguidores nas redes sociais. É verdade. Né? Se você não for relacionado por coisa boa, vai ser relacionado por coisa mesma. Mas todo mundo quer ser relacionado a Juliette de alguma forma. E agora o babado, né? Sabe que essa semana ela teve passeando de barco aqui na Urca, não. Lá na Urca, no Rio de Janeiro. E foi vista aí nos momentos de intimidade com o ex de Anitta. Que é o... Ai, não me pergunta o nome agora, meu amor. Eu também não lembro do nome do Bofi, gente. Eu esqueci o nome agora, mas... Escreve aí, gente. Escreve aí depois. Eu também não lembro o nome do Bofi. Todo mundo é ex da Anitta, tá falando da produção. Todo mundo é ex da... E ela não tá nem aí, viu, quando fala isso. Ah, não. Eu peguei mesmo. Ela fala, Anitta é maravilhosa, né? Eu tava vendo uma declaração de Anitta que ela disse que já pegou mais de 700 boys. E você? Eu? Eu sou casado há 18 anos, amor. Ai, que bonitinho. Então, meu currículo não se estendeu muito, porque com 21 anos, alguém engarrou aqui e tá até hoje. Ah, que bonitinho. Já chegando aos 40. Ai, que arraso, olha. Mas não tô com esse currículo perto de Anitta, não. 700 é muito. Mas é, meu amor. 700, então, qualquer um boy que a gente for pegar no Rio de Janeiro, provavelmente já passou na mão de Anitta. Do mundo, né, querida? Por isso que Juliette... A mulher tá dominando. Por isso que Juliette tava lá, aos amassos, com o ex dela, né, amor? E num barco finíssimo. A mulher realmente tá poderosa. A mulher saiu lá do sertão. Saiu do sertão, da Paraíba. Minha conterrânea... Não, eu sou pernambucana, mas nordestina como eu, né? Mas, enfim. Paraibana, arretada. Sabe alguma coisa do Faustão, relacionada ao Faustão, de bastidores? Do Faustão? A gente sabe que ele vai pra Band, todo mundo sabe, né? Vai estrear. Mas eu tive uma informação que não é agradável do Faustão, entendeu? Aquela doença, aquela internação do Faustão não foi por infecção urinária, mas ele foi um caso muito pior que o Fausto Silva tá tratando. Mas é uma doença grave, séria. E não sei se você quer falar, se a gente pode falar, entendeu? A informação que a gente tem é que o Faustão, infelizmente, tá com câncer e tá tratando. Eu fico muito triste de falar sobre isso, mas é informação de bastidores, assim, e não chegou nenhuma, nem duas, nem três. Várias pessoas que eu conheço, Rede Globo, diretores... Você soube, através de fontes, de que o Faustão estaria... Trata de um câncer. Trata de um câncer. Está tratando de um câncer. Onde, sabe dizer onde? Não sei dizer onde. Eu acho que é no estômago, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá, gente? E ele tá evitando falar sobre isso, né? É, parece que por conta de pressão de patrocinadores, dessas coisas, não era legal falar, né? Essa mudança também do Faustão pra Band, então... Mas eu acho que qualquer hora vai ficar insustentável e vai ser aberto isso aí pra todo mundo. Entendi. Tia, estamos aqui chegando nesse final, adorei bater esse papo com você, falar um pouquinho das fofocas, estou chocada com tanto furo, gente, porque eu não sou uma pessoa fofoqueira, entende? Eu não sei, tá bom. Rainha do TV fama, que só faz fofoca da vida alheia e o focolarizando também, não é fofoqueira. Mas tudo bem, deixa esse título pra mim, Tia Rei, o Rei da Fofoca. Eu gosto. Obrigada, amor. Obrigada, querido. Passa seu Insta pra todo mundo. Beijo, focolarizando, de foco, gente, não é o do SBT, tá? É focolarizando. Exatamente, foca aí nele, tá, gente? Me sigam também, arroba Liza Gomes Repórter. Não esqueçam, arrasou, bora fofocar. E aí, tá, gente? E aí, tá, gente?